Olá a todos! Sejam bem-vindos, meus amiguinhos do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje, em nossa aula de informática, aqui com o tio Danilo, nós iniciamos falando sobre a correção da atividade em nosso livro. Página 36 e 37. Vamos lá? Na página 36 do nosso livro, nós temos essas duas atividades aqui, certo? Onde, nessa primeira atividade, você vai pintar os quadros, as sílabas, que representam essa figurinha ao lado. Aqui, a figurinha de uma professora. Então, vai pintar as sílabas. Olha só! Pro-fe-so! E, aqui embaixo, tem uma pergunta. Qual o seu local de trabalho? No caso, o local de trabalho do professor ou da professora é na escola. Aí, nós temos essa outra imagem aqui. Com certeza, está muito fácil, né? E as sílabas são essas daqui, ó, que tem que ser pintada. É me-di-co. Médico. Então, o médico, embaixo, tem uma pergunta. Qual o seu local de trabalho? No hospital. Então, muito bem. Quem acertou aqui as questões? Olha só! Passando aqui para a próxima atividade, nós encontramos o bug, né? Aqui, o super vilão. Aí, nessa segunda atividade, você vai desenhar um local que você sempre costuma ir, certo? E, lá, tem o uso do computador. Aqui, no nosso livro, deu até algumas sugestões. Temos o açougue, onde compra carne. Nós temos o posto de gasolina, onde abastece o carro. Lá, também, tem computadores. No supermercado, né? Tem vários computadores. Principalmente, lá perto do caixa, quando nós vamos pagar os produtos que a gente pegou dentro do supermercado. Então, caprichem no desenho, tá bom? Com isso, turma, vou retornar aqui. Aí, nós temos um novo assunto. O capítulo 5. Onde os cuidados com o computador, notebook, tablet e smartphone, que são importantes. E é na página 38 a 40. Vamos lá, então. Na página 38, que é essa daqui, ó. Capítulo 5. Nós temos aqui, certo? O nosso amiguinho Jobs. Olha só ele aqui. O Jobs. Feliz, né? Onde Jobs, que é o mascote da turma, preparou uma série de dicas, né? Que deverão ser seguidas. O Jobs vai dar aqui algumas dicas que devem ser seguidas, né? Para manter os equipamentos em bom estado. E essas dicas são... Olha aqui, essa primeira dica do nosso mascote. Aqui é um computador, né? O computador que a gente conhece como computador desktop. Olha aqui, ó. Computador desktop. Que é esse computador que fica em cima da mesa. Ele tem essa caixa grande aqui, ó. Que é onde fica o cérebro do computador. O monitor. Que algumas pessoas também chamam de tela. O mouse e o teclado. O mouse e o teclado. Porque isso vai sujar. E essa sujeira pode causar problemas no teclado do computador. Pode deixar todo engordurado, né? Às vezes a gente come aquele sanduíche. E as mãos ficam um pouco sujas, né? E quando a gente vai mexer no computador. O computador acaba engordurando, né? Deixando as teclas sujas, ok? E isso também vai começar a atrair o que? Formigas, né? As formiguinhas vão começar a andar por dentro do teclado. E causar problemas. A outra coisa, ó. Que o nosso amiguinho, né? O nosso mascote falou, ó. Evite mexer nos cabos e conexões encontrados no gabinete. Então, nunca devemos mexer nesses cabos aqui que ficam atrás do computador, né? Até porque esses cabos passam energia por eles. E a gente pode se machucar, ok? Então, sempre chamar um adulto se for mexer aqui atrás do computador. Outra coisa, ó. Nunca toque na tela do monitor, né? Por quê? Porque se você ficar tocando na tela, vai sujar a tela, certo? Com os dedos. Os dedos, às vezes, estão um pouquinho suados, alguma coisa desse tipo. Vai ficar as marcas do seu dedo na tela. Agora, se for um monitor, certo? Que tem uma função especial, onde você pode tocar nele. Aí, tudo bem. Pode colocar o dedinho. Mas, se não for um monitor, onde você pode tocar com o dedo, então, vai sujar e pode dar problema nele. Continuando aqui, turma. Nós temos o quê? O notebook, ó. Esse daqui é um notebook. E o notebook, né? Sempre desligar ele depois que terminar de usar. Tá certo? Nunca deixar, nunca usar o notebook. Às vezes, a gente vê ali naquele desenho animado, né? Ou então, naquele filme. O pessoal utilizando o notebook em cima de cama, né? Em cima de um travesseiro. Ok? Então, isso é errado. Certo? Não podemos utilizar o notebook em cima de travesseiro, de cama, porque ele vai super aquecer. Ok? Então, a gente sempre tem que usar em cima de uma mesa. Ok? Em cima de um local, onde ele fique bem descansado. Certo? E que seja reto. Então, o notebook, nunca devemos utilizar em cima de cantos, onde sejam acolchoados, né? Onde seja em cima de uma cama, ou então em cima de um travesseiro. E sempre transportar o notebook, né? Em sempre colocar ele, guardar ele dentro de um local, né? Onde ele fique protegido, né? Que seria essa bolsa, por exemplo. Tem essa bolsa aqui, ó. Que é onde nós podemos guardar o notebook. E ele fica protegido. Aí nós temos também, olha só. Outra dica, né? Que são os tablets e os smartphones. Lembram que smartphone é o quê? Smartphone é a mesma coisa que um celular. Certo? E a gente tem que ter muito cuidado para não deixar ele cair no chão, porque a tela quebra. Eu acho que vocês já viram até as telas meio brincadas, assim, meio quebradas, né? Sempre utilizar panos secos e macios para limpar a tela, tá bom? Nunca pano molhado. Não use pano molhado para limpar a tela do seu smartphone ou do seu tablet. E sempre que mexer em um deles dois, sempre utilizar com as mãos bem limpas. Lave ante as mãos, enxugue bem para utilizar. Isso vai fazer com que a tela, touch screen, essa tela aqui que é de toque, touch screen, não fique suja rapidamente. E nem engordurada. Aí, turma, continuando aqui, nós temos o quê? Nós temos uma atividade na página 41, certo? Deixa eu te colocar aqui na página 41. A atividade é essa daqui, onde você vai pintar de vermelho os quadros que têm o número 1 e vai pintar de amarelo os quadros que têm o número 2. Depois que pintar, vocês vão estar notando que vai surgir uma palavra, no caso, para você escrever aqui embaixo, no número 1, e vai aparecer outra palavra para escrever aqui no número 2. Essa outra atividade aqui, na página 41, você vai fazer o quê? Pinte os objetos que não contribuem, olha só, que não contribuem para o bom funcionamento dos equipamentos eletrônicos. Quais são os que a gente não pode usar perto dos equipamentos eletrônicos? Com o computador, né? Quando tiver com o tablet. Então, vocês vão responder essas duas questões. Então, o tio vai ficando por aqui. Uma ótima atividade a todos. Um grande abraço virtual a todos vocês. E até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!